Um policial militar foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto a uma loja. Ele foi atingido por cinco tiros, um dos disparos atingiu o rosto do cabo da PM e os suspeitos conseguiram fugir. A Amanda Campos vai trazer direto da redação de jornalismo todos os detalhes sobre esse caso. Amanda? Jackson César Souza, de 42 anos, cabo da polícia militar, nesse momento está lutando pela vida em uma UTI, Darlison. Então, enquanto a vida ainda há esperança, mas como é que se chegou a esse estado tão delicado? Pelas imagens, dá para perceber que esse casal entra numa loja de departamentos como se fossem clientes comuns. Dão uma olhada ali nas prateleiras, mas anunciam um assalto. O detalhe, eles não estavam sozinhos, havia pelo menos outro suspeito do lado de fora da loja e dentro do estabelecimento estava este cabo da PM. Ele estava à paisana, quando viu a movimentação, acabou alvejando ou tentando alvejar a dupla e houve uma intensa troca de tiros dentro do estabelecimento. Infelizmente, o cabo da PM levou a pior, ele acabou sendo hospitalizado. E, até o momento, pelo menos sete pessoas já foram detidas, um excelente trabalho da polícia civil, que tinham alguma conexão com esse caso. Mas o atirador, o homem que quase matou esse cabo da polícia militar, ele ainda não foi preso. Darlison, o casal que a gente vê aí nas imagens também já está detido. Esse caso foi registrado em Manaus.